Amigos samurais, ninjas, meus amigos ninjas, samurais, toda a comunidade Nyo, uma honra e um prazer estar com vocês, é o Regin. Galera, seguinte, caminho dos fortes, o retorno da cabaça, é nesta fase aqui que vocês vão conseguir o amuleto como recompensa Yasakami Magatama, beleza? Vocês tem que ir fazendo por taxa de conclusão a fase até liberar o retorno da cabaça. Não vão, não vão para olhos da rainha sem antes fazer o retorno da cabaça, que o amuleto Yasakami Magatama é o principal item para a montagem da sua build. Então, bora lá? Vamos buscar o amuleto Yasakami Magatama. Seguinte, pessoal, essa fase aqui é o osso, beleza? Muita gente joga co-op, eu estava farmando em Marubashi, o meu personagem está no nível 265, está com escala da agilidade B, ok? Os meus espíritos guardiões, bônus de conjunto, todas as peças do Kingo, 150 mais 6, mais 5, essa é a média, ok? Então, eu já fiz aí vídeo mostrando transferências de herança de ataque e colocando alguns bônus na reforja, beleza? Então, vamos que vamos, para a batalha aqui. Então, aqui eu vou precisar, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar desse, 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 e... Opa, esqueci desse, desse, principal, né, mano? Vou ativar a arma viva, porque aqui o, caroço é brabo. Cadê? E aí, galera? 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 com muito peso vou pegar meu espírito guardião o caralho mano olha a vida que ele me tirou maluco não 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 Espera aqui, ó. Não, não. Aí, ó. Missão concluída, pessoal. É difícil. A retorna da capaça é difícil. Em co-op fica mais difícil ainda. Beleza? Mas... Aí, ó. Missão concluída. E eu agora já vou poder... Montar as minhas... Minhas... Minha build, né? Agora eu vou poder montar minha build. Para... Para fazer olhos à rainha. E ir para o caminho do... Demônio. Então tá aí... Meu personagem. E agora, ao finalizar o retorno da capaça... Eu ganho como recompensa... O amuleto... Yasakami Magatama. E é com este amuleto que eu vou montar... Daqui para frente, minhas builds. Toda e qualquer build... Com fusão... De bônus de conjunto, eu vou utilizar esse amuleto. Então tá lá... Coraçãozinho lá do lado direito. Aquele é, ó... O amuleto... Yasakami Magatama. Esse aqui, galera. Esse aqui é o amuleto Yasakami Magatama. Beleza? Então agora... Já conseguimos o amuleto. Agora é só finalizar olhos à rainha. E ir para... Caminho... Do demônio. Ok? Então... Corregem agradece. Sempre muito, muito obrigado por estar em Corregem. No próximo vídeo, eu trago para vocês aí... Montagem... De build. E já conseguimos o que nós precisávamos. O nosso amuleto... Yasakami Magatama. Isso é... Essencial... Para a montagem de nossas builds.